Repara, minha gente, não baixava, agora tá mostrando as calcinhas de sabão e de líquido. Tá mostrando de merda. Tá dando peito se cagando agora essa mulher. Meu Deus, essa mulher, gente, até o fim da viagem ela tá morta. Apague isso, Álvaro. Hoje é sexta-feira da paixão. O dono e tudo isso, visse? Olha. Deixa eu passar meia-noite pra você ver. Não, ela tá. Me xingue que eu quero ver. Hoje não pode, não. Até meio-dia, viu? Ai, já lavou, pô. Com o peito eu nem senti. Na pia que a pessoa escova os dentes. Quer que tenha... Meu Deus. Quer que tenha agora que sabor de merda. Deixa eu ver. Pô, não é bom na cabeça não, sabia? Só percebeu isso agora depois de seis anos. Não é bom de jeito nenhum. E moço, vocês pediram, tá? E eu fiz mais uma ação. Mesmo o precinho de 60 centavos, tá? Binhete premiado, 12 mil reais cada um. E o prêmio final, 40 mil reais na sua conta. Vocês estavam pedindo tanto, tanto aqui. Me abusando do que eu fiz. Tá? E essa vai durar pouco tempo. Presta atenção. A ação passada, vocês viram que eu botei o link aqui e esgotou. Botei, eu acho que, quatro vezes o link e esgotou. Então, assim, a oportunidade que vocês têm pra pegar até os bichos premiados é por agora. Entendeu? E eu não vou ficar botando o link aqui sempre também, porque é chato. Eu sei que vocês gostam de ver as resenhas. Eu também não gosto de ficar botando o link aqui. Eu gosto que vocês me assistam, hein? Tudo pra se divertir, rir. E, óbvio, também, ter a chance de ganhar aí 12 mil reais ou com até 40 mil no prêmio final. Então, assim, é pra vocês, por vocês. Aqui estão os bichos premiados, tá? Cada um desses quatro aí vale 12 mil reais. Você achou o bichos premiado? Eu te ligo, transfiro da minha conta pra sua. Na hora. Na hora. Assim, ah, não tem essa, não. Na hora transfira da sua conta. 12 mil reais. O sorteio final sai dia 10 de abril, podendo ser antecipado, né? Que vocês compram logo, esgota. Então, eu vou deixar o link aqui. Clica pra participar, tá, gente? 40 mil reais por 60 centavos. E cada bichos premiado vale 12 mil reais. Então, achou o bichos premiado? Ganhou 12 mil. Você ainda pode ganhar 40 mil no dia 10 de abril, tá? Com o restado oficial pela Super 7 da Loteria Federal. Fechou? E ainda tem as promoções no site, que você compra mais bilhetes pagando bem menos, viu, gente? Eu boto assim logo pra lascar. Eu quero ver vocês com o dinheiro no bolso, tá? O link tá aqui. Só vou botar o link agora quando eu tô chegando no Brasil e ó de lá. Então, aproveita a oportunidade. Fechou? Um beijo, bora passear. Mil reais pra casa, né? Se estou... Ai, meu Deus, obrigada, Álvaro. Minha filha. Tá feliz? Vai fazer o que com esse dinheiro? Diga. Oi? Vai fazer o que com esse dinheiro? Ai, eu vou pra terminar a minha casa que eu tô fazendo. Vai ser uma ajuda... Eu te ajudo bastante. Ai, meu amor, glória a Deus. Tô terminando de fazer a minha casa. Ai, arrasou. Ai, graças a Deus. Ô, Ju, você me... Ai, meu Deus, não me engano. Trema não, mulher. Pra ter um infarto e não gastar o dinheiro. Olha, mande pra mim sua chave que eu vou lhe mandar agora. Conto sim, meu amor. Viu? Obrigado por participar, gata. Deus abençoe você. A gente... Olha, gente, quando tem ônibus assim das escolas, ó, é pra deixar as crianças. Todo mundo tem que parar a rua toda, ué. Levanta essas plaquinhas de stop pra as crianças poderem descer, ó. Olha aí, deixando as crianças em casa. Olha, olha. Pia, gente, que bonitinho. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Eu queria ter sido uma criança rica aqui, nos estates. Hoje é dia de compras. Já viemos aqui no Outland. Onde a Lady vai deixar todo o dinheiro do filho que ela pega de vocês, minha gente. Paguei isso, Álvaro. Tô brincando. O povo vai querer... O povo vai querer... O povo vai querer... O povo vai querer as coisas que eu comprar, Álvaro, com o meu suor. E o que você vai me dar também. Certo é certo. Aparei isso agora, pal. Vou deixar aqui todo o meu dinheiro. Olha, a menina Nike aqui tá bombando. Olha, promoção 2x35. Eu vou levar. Nossa, eu não vou levar. Vai, a menina pegar pra tomar suor. Tá muito gritariosa. Aquele lado dessa aqui, verde. Olha como tá bonita. Esse verde. Esse verde. Não tá? Aquela verde lá também. Acho que não tem meu tamanho, não. Cadê ela aqui, Jesus? Gente, eu adoro o Atlete. Queria morrer no Atlete. Ai! A última. Olha, chega, Lady. Chega. Finalmente, minha gente. Tão botando tamanho de cabeça. Olha aqui, ó. A minha XL. XL é GG. Olha, Kobe. Tá vendo, gente? É esse Brasil que eu quero. O mundo que eu quero. Onde as cabeças... O povo sabe que as cabeças tem tamanho. As cabeças... Deixa eu me merecer respeito. Eu vou levar só pela iniciativa do XL. Gente, olha o preço dos tênis de treinar. Olha isso aqui. Olha isso. Olha pra quê esse? 45 dólares. É pra melhor botar uma 45, né? Olha, 40. Repara. Olha esse aqui. Que lindo de 80. Um desse no Brasil é tão caro. Tão caro. Senhor Jesus. Ai, lindo esse. Ai, meu Deus do céu. Sou apaixonada por atlete de treinar. Eu só faço isso agora da vida, né, gente? Eu ia gravar. Olha, estão dando amostra gratos ali. O que que é isso? É sorvete, é? É. Gostoso? De coco. É. De graça não pode reclamar, não. Deixa eu pegar um pouquinho. Olá, eu posso provar isso. Obrigada. Nossa, eu vi todo derretido. Você lê aqui de coco? É de coco. Bocinho, né? Ó quem chegou aqui, gente. Se não são minhas xixas. Aqui é assim. A xixam mãe manda, as xixas filhas obedecem. E a gente veio gastar nosso guerreiro por aqui. Sim, vamos. Vai dar um presente hoje? Vou. Já dei um abraço. Não vem não, Luan. Ah, peça o Ramon. É, né? Agora que eu me livrei, olha. Eu quero um presente hoje. Eu gosto assim, jogar intriga nos casais. Olha, olha, vai falar. Pia, a gente vai o almoço de hoje, ó. É arroz, camarão. Ó o da Lady, como tá bonito. Você arrasou, menina. A calada dela tá bonita. Aqui o dos meninos. O que é chão comendo? É, macarrão, arroz, esse negocinho tem creme cheese dentro e rolinho de vegetais. E você? É a mesma coisa, né? Só que gosto aqui de frango, Dias Doce. Você não vai pro céu não, viu, Luan? Não pode comer frango não hoje. Não, hoje é sexta santa. Eita. Hoje é o que, Lady? Sexta-feira da paixão. Da paixão. Mamãe, era só carne. E agora? Agora eu te vejo lá e tá. Oi, Álvaro. Tá vendo a Alessandra da Boticário? Por que tu foi postar, hein? O que foi? Foi o que ela falou. Tô vendo aqui, né, bichinha? Já saiu de Miami, tá em Orlando. Paca meus perfumes, viu, gata? Já deixei o turmão. Que cliente vim pra assim. Cliente de um milhão assim. Tá vendo? E tu comprou mais perfume ainda? Foi mesmo devendo? Foi. Mulher, pra quê? Tô viciada em perfume, é? Mas foi você que postou, tá vendo aí? Eu não lidei lá no Lola um perfume pra você. E ainda dei a maquiagem. Tu ainda vai comprar mais. Você apaga essas coisas, vai com os outros, segue nóis. Tava vendo que a mulher... A mulher tava até esquecida de vir me cobrar, minha Álvaro. Por causa de você, ela já cobrou até o que ela entregou hoje. E tá indo pra onde, questão de roupa? Não poste, nunca a Alessandra vai ver, Álvaro. Eu gosto disso, Álvaro. Vou postar não, relaxa. Não poste não. Quando eu chegar de viagem, a mulher vai estar lá na puta esperando o amor desse menino. Você apaga isso, viu, Álvaro? Nike, Adidas, ela tá assim, ela não tem outra... Ó, minha gente, aqui, ó. Acabei de fazer minhas comprinhas. E eu vou aqui, ó. Já garantei a minha boa pra próxima compra lá na Banca de 10. Vou deixar o link aí, viu? Eu mudei de nome agora, foi Banca de 10. Qual é o tigre? Álvaro, hoje não, porque é sexta-feira da paixão, mas você vai me pagar. E sexta-feira da paixão, bota a bolta do tigre pra comer o dinheiro do povo. Meu Deus do céu, não sei o que eu faço com esse menino. Apaguei isso, Álvaro. Eu tenho que jogar um link pra soltar, Álvaro. Eu vou deixar o tigre pagar. Deixa eu ter que pagar. Volta aqui o meu cartão, que os outros veem que... É com os meus ganhos que eu vou pagar. Eu não sei nem como é que bota nesse cartão. Aqui, ó. Bota no Will. Aqui? É, o Will. Gente, antes era só eu e Lady, agora eu tô com a caravana aqui de gente, repara. Olha pra aqui, mãe do Thalisson. Oi. É a cara dele, gente? É, pareço. É igual, até uma fuja de falar. Vamos, 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 igual, e ele vai para dentro. A gente tá olhando as promoções, eu tô aqui na Diesel. Tô chocada com as blusas da Diesel, tá, gente? E vocês sabem que eu tenho uma dessa aqui, né? E eu paguei 800 reais no Brasil. Aqui tá simplesmente 60 dólares. Você já teve 300. No Paraguai, não, que comprou? Foi não, palhaço. Xixa safada. Metade do preço, poderia ter comprado duas. Tchau, tchau, tchau. Mas anotem o que eu tô dizendo, viu, gente? Até junho eu peguei a confiança de usar uma regata dessa assim. Até junho, que em junho eu vou estar igual o Jonas Mahamudra. Mas anotem. Em junho eu só vou estar assim, ó. São João. Vai ser pulando fogueira e fazendo agachamento. Vocês vão ver. Em junho, em junho o monstro aparece. Guardem. Vamos falar, a mãe já tá aqui junto, a gente tá sabendo? A gente vai pro Universal. Tá sabendo? Aham, vamos ter um barra. Ah, Universal, Universal vai ficar pequeno. Você já foi, né? Já. Já foi. Sabe quando eu tô me ensinando a Alissa Manoela aqui, né? O quê? Eu tô me ensinando a Alissa Manoela. Eu também, hein? Eu tô me ensinando a Alissa Manoela. Eu tô me ensinando a Alissa Manoela. Eu tô me ensinando a Alissa Manoela. Jura? Então, você já tá lá dizendo a Alissa Manoela mesmo. Só falta a casa, Álvaro. E ainda compra a casa. E o dinheiro e o macho. E o macho também. Mas fala que compra a casa e deixa a gente morar lá. Porque o aluguel da casa tá muito caro, gente. Pelo amor de Deus. Foi no arroba, Mariana. Mas… Repara, mas tem que ter bem na vitrine da loja. Como é que eu saiba como é o meu número aqui, hein? Pera aí. Vamos ver o preço logo, né? Que ninguém tá vadio. 60 dólares ali ali. É quanto? Quase 100 reais. É só um coisinho que você pode pegar e botar no setor. Tu não já tem um concedido desses bichos? E a que vende esse negócio pra eu comprar, então? Eu acho que vende, rapaz. Senão eu acho que imprime na impressora e bota. O que foi? Olha, como essas aqui são lindas. Tô acabando de me dar um tênis da Diesel. Não vou dar uma impressora. Mas não. Só se eu tenho que pagar. Meu Deus. Bota o tênis pra pagar. Bota. Essas são diferentes, Marão. Como é que passou essa? Eu já lhe dei um presente caro, Ligue. Você não falou antes? Vamos ver mais o que tem. Ai, a gente é do Toy Story. Repara. Meu Deus do céu. O povo faz tudo pra ganhar da... Do McQueen. Olha. Olha o McQueen, gente. Tem crocs. Ah, eu vou ter que comprar? Light up. Eu acho que ela acende quando pisa. Deixa eu ver. Acende. Eu vou comprar. Acende. Eu vou comprar. Que tal já usa? Tens... Tens... Tens do... 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 Botelinha? Conta 2? Para mim? Oh, é para você? Ninhão, Ninhão. Nho-nho. Nho-nho. não tem 11 11.5 eu acho que é por favor olha da hello kit e pia a cara da jikei meu deus essa não tem de não menina e 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 O que é isso?